E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal aí, tá ligado? Como vocês viram aí pela tampa do vídeo, né? Hoje a gente vai fazer as tags do tema gravidez, né amor? Isso, são 10 coisas aí que o pessoal tá... Tiremos algumas coisas, né? Tem bastante perguntas aí no Instagram, que o pessoal tá ou no Instagram, ou no... Que não manda, às vezes no WhatsApp perguntando a alguém. Sim, ou quem encontra na rua pergunta. É assim, e as perguntas, acho que todo mundo pergunta quando vê uma grávida, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. É que tem muita gente que não assiste em live, né? A gente sempre fala algumas coisas, a gente comenta com vocês aí, né? Quem já segue a gente há um bom tempo aí, sabe que a gente fala bastante, né? Em live, duas horas, às vezes de live. Então a gente anda comentando praticamente tudo, né? E mais pra deixar um vídeo pra vocês aí, pro pessoal tá visualizando, um vídeo mais curto. Então a gente vai falar um pouquinho, hein? Fala como que tá sendo a sua gravidez esses dias aí, como que tá primeiramente? Bom, primeiramente, agora que tá caindo a ficha. Eu vou ser report-se hoje. Como eu até falei pro Rob, eu falei, viu, parece que agora que eu tô vendo a barriga crescer e, sabe, às vezes eu converso assim, tem uma prima do Rob também que tá grávida, a Cris. Então assim, a gente fica conversando, né? Ai, o que você sentiu primeiro? O que você não sentiu? Agora eu esqueci outro marido aqui. Agora só sobre gravidez é ver lá no Instagram sobre sapatinho, sobre roupa, sobre criança, sobre nome. Não, é que eu fico lendo também, né? Porque como eu sou mãe do Primeira Viagem, eu não sei cuidar de uma criança sozinha. Eu já trabalhei com o babá, mas eu não sei como é que criança... Porque assim, dos olhos da parte. A mãe não sabe, né? Então sabe. Se você chorou, você pega e dá pra mãe agora. Eu vou dar pro pai. O pai devolve pra mãe. Então assim, como eu falei, agora que tá caindo a ficha, eu já tô sentindo algumas coisas que eu vou comentar com vocês no decorrer do vídeo. Aconteceu tanta coisa assim que agora, como eu falei, tá caindo a ficha de começar a montar o quartinho. Já nem tem ficha, mãe. Antigamente era cartão. Colocava cartão, daí ia comendo rapidinho os créditos, né? Agora já nem cartão tem, mãe. Usei muito cartão. Então a ficha piorou ainda que não existe, né? Não, mas assim, agora que eu tô caindo a realidade, tô sentindo umas dores já, né? É, já tá... Ai, que dor já descarte. Então assim, eu vou comentar com vocês um pouquinho de como tá sendo, né? Vem mais pra cá, amor. Senão você vai ficar fora. De como tá sendo a gestação, né? É a primeira vez que eu... Ai, gente, vocês imaginam! É um sonho que eu tô realizando, né? E eu já fico... Até ontem comentei com você e falei, será que vai demorar muito? Mas é igual a... É, mas agora não falta tanto também, né? Não falta, mas acho que o difícil era mais estar grávida, né? Agora já... Mas aí você fica ansioso, né? Pra saber, por outra ação, e não sei o que. Passa tudo na sua cabeça. Então eu vou comentando com vocês. Eu vou fazer as perguntas pra você e você responde, tá bom? Então, primeira pergunta... É, que perguntaram lá no Instagram, porque você postou uns negócios lá. É, como você descobriu a gravidez? Então, é... Teve uma semana que eu comecei com umas dores na barriga. Tipo uma cólica, mas não acontecia nada. Só ficava a dor, a dor, a dor. É, cólica sem estar naqueles dias, né? Sim, tipo cólica menstrual. Mas, aí eu até comentava com o Robson, Ah, eu tô com dor. Ele falou, ah, pode ser que vai, né? Pode ser da picareta dos baldes de cimento que tava ajudando. É, eu carreguei tijolo, eu levei na massa pro Robson, peguei na picareta também um dia. Até que teve um dia que eu passei mal, o Robson falou, para, que vai que você tá grávida. Mas nem passou pela minha cabeça. Porque a gente até tinha feito um teste e deu negativo, né? Então, assim, nem tem bola. Talvez é um tempinho antes, né? Acho que foi um... Um mês antes. Um mês antes. Então, daí, devido à correria das coisas aí, que todo mundo já sabe também que aconteceu. E... E daí... Quando eu tava com 10 dias de dor, eu falei pro Robson, morreu com dor. Eu falei assim, eu acho que eu vou no médico. Porque eu sou aquela pessoa, pessoal, que não vai no médico. É muito raro eu falar assim, ó, eu vou no médico porque eu tô com dor. Então, como eu vi que não tava passando, tava cada vez mais intensa a dor, eu falei, hoje eu vou no médico. Aí, já consegui uma consulta, já desci lá. Aí, já pedi pra mim fazer exame. No outro dia, eu já fiz os exames, né? Numa sexta-feira, eu fiz os exames. E aconteceu tudo que aconteceu aí, né? Que algumas pessoas já sabem. E... Aí, quando foi na outra quarta-feira, eu entrei em contato, né? Com uma amiga minha que trabalha no laboratório. se já tinha certo resultado. Então, agora já vai a outra pergunta. Qual que foi a sua reação? Então... A reação... Porque, tipo assim, quando eu cheguei pra conversar com ela, ela não sabia o que a gente tinha acontecido com a gente, né? Da perca. É. Aí, ela perguntou se eu tava ansiosa. Mas não passou pela minha cabeça de estar ansiosa pra saber se eu tava grávida. Porque, igual a moça do posto falou pra mim, ela falou, eu vou pedir o exame beta, mas não quer dizer que você esteja grávida. Ela falou que poderia ser uma infecção, né? É. É o urinário que fala, né? Ou é da bexiga, é da urinária. Então, daí conta como que foi a reação. Então, aí, conversa vai, conversa bem com a moça do laboratório, lá, a Priscila. Aí, ela ergueu assim, ó. Até ela fez assim, ó. Ela ergueu... Não mostra os boletos, não. Ela ergueu, assim, o papel pra mim. E tava escrito aqui, positivo e negativo. Aí, eu regalei o olho, assim, em cima do balcão. Aí, ela falou assim, parabéns, você vai ser mamãe. Eu falei, o quê? Deu positivo. Ela falou assim, é, você tá grávida. Gente, eu chorei em cima do balcão mesmo. Não aguentei. E daí, é a próxima pergunta já ou não? Não, não, pode falar. Daí, eu, no caso, eu vi ela chorando, tá? Né? Eu até pensei que ela tava comentando alguma coisa da nossa perca, que a gente teve uma perca grande aí. Todo mundo já sabe também. E depois ela entrou no carro. Oi, mãe. Você vai ser mamãe. Falei, o quê? E eu falei de novo, daí, né, pra você. Aí, você falou verdade mesmo. Falei, é, amor, verdade. Aí, eu mostrei. Ah, daí, a reação foi assim. A gente já tava muito triste, tava muito nervoso. A gente ficou contente, mas, sabe, é difícil você tá contente e triste ao mesmo tempo. É, é porque a tristeza, no momento que a gente tava sentindo, era maior. Então, assim, pra gente, como é que eu posso explicar? A gente esperava por isso, mas eu achei que fosse coisa pior, assim, né? Que tava acontecendo alguma coisa comigo, alguma infecção. Não imaginei que ia ser a gravidez tão rápida, né? É, quanto tempo de gravidez? Então, pessoal, eu já fiz um ultrassom, né, alguns dias atrás, aí já tem vídeo também no canal. E a moça falou, assim, que elas fez o laudo, assim, mais ou menos baseado de cinco semanas e cinco dias. Então, assim, se for pelas contas delas, eu estou com sete semanas e... E alguns dias. Dois dias. No dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com sete semanas e dois dias. Olha o tamanho da minha barriga. É, e lembrando que sexta-feira vai sair o vídeo aqui. Que você vai dar quinta-feira, vai fazer um novo ultrassom, tá? Essa gravidez, vocês vão acompanhar toda. Desde o primeiro sapatinho, desde a primeira roupa, né? A gente vai estar mostrando. Eu já tô louco, vou fazer as compras. É, então, quem já não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho. Vocês vão acompanhar tudo, tá? Desde a... Toda a minha gestação. É, toda a gestação dela. E depois acompanhar também as crianças correndo pela casa. Ai, gente, eu nem acredito ainda. Eu já fico assim, até conversei com o Laos, falei assim, tem um gatinho ali. Não é só esse tipo de vídeo. É, já querendo deixar. A gente é aquele tipo de conteúdo variado. Vai ter tudo um pouco pra vocês. Mas vai ter o diário de gravidez, né? Vai, com certeza. Tem que ter, né? Sem todo... Bom, o que você acha que é? Perguntaram também lá no Instagram. Se é menina ou menino? Então, no meu coração, eu sinto que é menina. Né? Mas é que eu nunca senti isso antes, né? Não sei se tô certa, se tô errada. Eu sinto que é menina. Aí até conversei com algumas mães de menina. Eles falaram que pela minha barriga, pode ser que seja menina. A minha mãe acha que é menina. Sua mãe acha que é o quê? Não, não comentou? Não sabe que eu não... Não lembro. A minha mãe acha que é menina. Então, assim, a maioria das pessoas que estão me vendo, estão vendo a minha barriga, estão achando que é menina. Aí, gente, que é muito uma menina. Muito mesmo. É, e que seja com bastante saúde, né? Se não é menina, que venha um menino aí com muita saúde. É, se Deus achar que a gente deve ser mãe de menino, amém também. O importante é ter saúde e aprontar muito pela equipe, porque nós somos aquele casal que gosta de bagunça, né, mãe? É isso aí. E vamos lá pra outra pergunta. Deixou de comer alguma coisa? Deixar de comer, não, mas o que eu tô comendo e tá fazendo mal é massa. Massa, acho que lanche também, né? É, lanche também tá... A pizza que eu comi não fez mal, mas o lanche já fez mal e a massa também. E desejo? Desejo, eu senti esses dias quando a gente foi lá no Sandro, lá com a Tânia. Ah, sim. Que eu queria comer a bisteca no Tacho. Aí eles fizeram pra nós. Qual o sintoma que tá sentindo agora na gravidez, alguma coisa? Muito enjoo, muito enjoo. E às vezes eu tomo café da manhã... Eu acho que dor na costa também, né? E muita dor na costa, muita, muita dor. Eu sinto uma dor, pessoal, aqui. Tudo tem um preço, é bom, mas tem um preço. Ó, eu sinto dor aqui. E aqui também, por causa da gente ficar sentada, aqui já tá começando a apertar. É. E muita dor nas costas, muita. Bom, quais os nomes se for menina ou menino? Então, quem acompanha a gente aí nas lives, né? Toda quarta-feira a gente faz live. Inclusive, hoje vai ter uma live pra vocês às 20 horas. Toda quarta-feira a gente faz um prato diferente. Então aí, você que quer acompanhar a nossa live, aproveita aí, você tá assistindo esse vídeo cedo. Isso. Às 20 horas a gente vai ter uma live na cozinha e já tem o prato de hoje. E lembrando também que vocês podem estar comentando algumas ideias de vídeo que vocês queiram pra gente estar trazendo pra vocês aí, né? E sugestão de prato também pras lives. Lógico. Porque a maioria dos pratos que a gente fez foi sugestão de vocês. Sim. Então, assim, a gente interage muito com vocês nessa parte. Então, às 20 horas eu espero vocês hoje na live na cozinha. Qual que foi a pergunta? É isso aí. Quais os nomes? Ah, então, como eu tava falando, a gente já comentou com vocês os nomes das crianças. Mas tem gente que não acompanha a live. Então, se for menina, vai ser Maquela. Eu queria pôr o Sofie, a gente vai conversar. Não, Maquela. Ou só Maquela mesmo, tá? E se for menino, vai ser Joy. Então, é esses dois nomes que a gente tem em mente no momento. Eu escolhi Joy e o Robson escolheu Maquela. Certo. Foi planejado? Foi. Vamos dizer que foi. Mas eu não esperava que fosse tão rápido. Porque no meu aniversário, no dia 10 de maio, o Robson fez o Paratama Ramed. É, tem até um vídeo aí também de eu cortando. Ainda vi uma trollagem com isso ainda antes, né? Não perder a oportunidade. É, você acha que ele ia perder, né? Eu tô louco fazer trollagem com ela, mas tô louco. Eu tô esperando passar esses três meses, né? É. Daí pra voltar com algumas trollagens mais tranquilas. Então, vou pegar muito pesada, Maia. Eu vou juntear. Então, vamos dizer que foi planejado. O que eu não esperava é que fosse assim tão rápido. Porque a gente tá em agosto, né? Faz, eu já tô com dois meses. Então, o quê? Demorou um mês pra eu... É, largou do comprimido logo um mês e meio já. Já, 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 já veio, ó, o baculhozinho. Pretende ter mais filho? Eu acho que não. Porque assim... Ah, entendei. É, como a gente é a nossa... O Robson já tem um filho, né? Mas como é a minha primeira criança, então eu quero curtir um pouco a criança, né? Imagina eu, a criança tá com dois anos e já tá com uma outra pequenininha. A criança já sabe, mas futuramente, né? É, hoje em dia também a condição não é fácil, né? Então a gente tem que dar uma atenção também, né? E é isso. Vamos curtir, né? Que venha com muita saúde. É, quem sabe um pouco mais à frente a gente achar que, né? Porque assim, a gente quer uma família grande, né, amor? Porque senão a gente vai ficar sozinha, velhice. Aí a gente, como que fala, adota um, velhice. Não. Ah, lógico que já vai vir. Se a gente tiver condição. Não, você vai tá véia já, Tia. Vai ficar ainda... Até os dentes nem vai tá na boca, mas... Olha, agora o Star tiveram filho com 80 anos. Ah, mas é. É eles, né? Então. Mas agora não pode? Não, agora, igual eu falei, gente, eu quero dar atenção pra uma criança só. Ah, os 90 anos de idade, ela vai pensar se vai ter mais um ou não. É coisa que não é nem pra gente pensar agora também, porque a gente precisa cuidar do que tá aqui, né? Pelo menos a gente. Já acabou as perguntas? Conseguimos, né? Já acabou? São 10 perguntas. Nossa, que rápido. É. Então é isso. Vão curtir a gravidez dela. Ela vai tá gravando. Não tem dia que eu não vou tá aqui, né? Eu vou tá trabalhando, né? Geralmente, às vezes, na partida da manhã, essas coisas eu saio bastante, né? Então ela vai tá gravando algumas coisas pra vocês. A gente precisa saber o mais rápido possível, qual é o sexo também, pra gente tá aprontando um quartinho de bebê, que a gente tem uns projetos aí. Daqui a dia também eu quero gravar um vídeo da gente escolhendo um quarto. Aí a gente mostra algumas opções de foto e vocês votam aí. Tá. E também comprando as coisas aí de bebê, não sei o que é, deve ter um milhão de coisas. Ai, meu Deus. Vai atrasar todos os meus boletos do mundo. Não vai, amor. Porque Deus vai te ajudar. Começa a gente dar os boletos daqui a pouco, agora. Não, mas é uma coisa boa, né, amor? Não, claro. Imagina se fosse uma doença. Então a gente tem que dar graças a Deus. Deus sabe todas as coisas que faz. Mas que eu sempre tô falando pro Robson, Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Então se ele achou que a gente tem que ter uma criança agora, ele vai nos dar condições de poder cuidar dessa criança, né? Porque a gente tem, pretende, né, dar uma coisinha pra criança, né? E outra, tem coisa que às vezes a gente nem tem condição, mas a criança precisa. Né? Então a gente tem que saber encaixar todas as coisas. É, iPhone 12 hoje em dia, né, uma criança precisa. Não, precisa não. A criança não vai ter nem celular, vai ficar... Vai fazer igual a gente foi criado. É brincando na terra, na enxurrada, na chuva. É, filho? Ai, meu, eu vou me sujar. Ai, que sujo, sujo, sujo. Tá criado? Eu quero ser esse tipo de mãe, que larga a criança assim. Pra criança, sabe, criar uma imunidade e não ficar igual aquela criança que no frio pode pisar no chão que já fica doendo. Mas então é isso. Se alguém ficou com alguma dúvida aí e quiser perguntar hoje, vai ter live, pessoal. Então às 8 horas vai ter uma live na cozinha. A gente bate um papo legal com vocês aí. As nossas lives duram em média 2 horas, né? Então vai ter muito... Olha, tem muita coisa pra conversar. Então vai, pode estar perguntando o que que vocês quiserem aí. E sem contar que vocês acompanham o prato completo, né? Desde o começo até o final. Temos bastante vídeo já. Vão... Vão dando uma olhada nos nossos vídeos aí também. Tem mais de 200 vídeos pra trás aí. Então a gente já faz tempinho, né? Vai fazer um ano. Mês que vem. Mês que vem não. Acho que é esse mês mesmo aí no final do mês. Isso. Não. É o mês que vem mesmo, né? Hoje é 31 ainda. Não, mas esse vídeo vai entrar em setembro já. É verdade. Esse vídeo vai entrar em setembro. Então esse mês aí de setembro a gente comemora um ano de canal aí. Graças a Deus aí. E graças a vocês também aí. E graças a vocês. Então sempre junto com a gente aí. A gente agradece aí. Deus que ilumine cada um de vocês aí também, né? Que coloca muita paz, alegria nos lares de vocês também aí. E outra, quem quiser fazer pergunta também, pergunta no Instagram. Isso. Deixa aqui nos comentários também sua pergunta que a gente vai estar respondendo. Aí a gente faz mais uma live e vai falando, né? E outra, vai ter vários tipos de vídeo. Igual a gente falou, vai ter bastante vídeo de viagem mesmo, se Deus quiser. Ainda esse mês a gente vai viajar para o lugar perdido, né pessoal? Porque a gente não tem condição agora, né? Quando a gente tiver uma condição melhor, aí a gente agora tem criança ainda, tem compra-perce, fralda. Não se preocupe amor, Deus vai preparar tudo. Fique em paz. É, eu ando agora no mercado, logo é pessoal. Pega a caixinha de cerveja, assim. Daí amo eu, a fralda. Mas Deus vai preparar tudo, se Deus quiser. Com certeza. Tudo é por Deus, tudo se encaixa, né pessoal? Então é isso, né? A gente respondeu todas as perguntas que perguntaram aí. Já faz tempo até que perguntaram, mas vamos fazer um vídeo então. A gente está sem ideia de vídeo também, porque praticamente ele está na casa, na correria também agora nesses dias. Então ajude nós aí também. Comenta aí o que vocês querem ver aí também. E... Deus abençoe a todos vocês, obrigado pelo carinho, né? E a todos que estão acompanhando aí essa gestação, os nossos vídeos. E muita paz, amor, alegria no lares e vocês também, né? Vocês que estão acompanhando nós aqui. Quem não acompanha também, né? Que tem muita alegria, muita paz aí no lares de cada um. E quem não é inscrito também já se inscreve. E deixa o joinha se gostar desse vídeo aí. Beleza? Hoje, às 8 horas, não perca, hein? Vamos bater um papo legal hoje, hein? É isso aí. É isso aí.